O novo decreto foi divulgado depois da redução do número de casos em Umarama. Por isso, o decreto 104-2021 substitui a partir de hoje o de número 70, que estava em vigor até ontem. No entanto, a situação de emergência ainda está mantida devido à pandemia. As principais mudanças são no horário de circulação de pessoas, que agora vale das 22 até às 5 horas da manhã todos os dias da semana. A comercialização de bebida alcoólica fica proibida ainda das 21h45 até às 5 horas da manhã em restaurantes e semelhantes. Já nos demais, a proibição segue a partir das 20h, incluindo bares. Mesmo com o novo decreto, fica proibida ainda a aglomeração de pessoas e o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, em praças, ginásios, piscinas ou locais públicos. Estão liberadas as feiras de quarta, sexta-feira e domingo, consideradas essenciais, desde que sejam respeitadas as medidas de prevenção. Fica vedado o consumo, permitido o funcionamento apenas por entrega ou retirada em estabelecimentos de produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, lojas de conveniências similares, ainda que localizados em rodovias, inclusive nos fins de semana. Já as atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais e de prestação de serviços não essenciais funcionarão das 8h até às 18h em qualquer dia da semana, com limitação de 50% de ocupação. Academias de ginástica das 6h até às 20h, com 30% de ocupação. Restaurantes, pizzarias, lanchonetes, carrinhos de lanche, pastelarias, docerias, cafeterias, sorveterias, lojas de açaí e comércio de assados, vão poder funcionar das 8h até às 21h45 toda semana, desde que o atendimento não ocorra nos passeios públicos e com limitação da capacidade em 50% e até 24h no atendimento delivery. As novas medidas trazem novidades também na área da educação. Escolas públicas ou privadas ou conveniadas com o Estado ou município podem funcionar das 5h da manhã até às 9h45 da noite, inclusive com aulas presenciais. Já as lojas de conveniência podem abrir em qualquer horário e dia da semana, sem mesas e cadeiras em espaço aberto ou no passeio público. Supermercados, farmácias e clínicas médicas não terão limitação de dia ou horário, inclusive nos fins de semana. Sobre o transporte público, os veículos podem circular até às 9h da noite.